Fala galera, aqui Ken! Falou vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade hoje tem a atualização de conteúdo do patch 7.4 no Fortnite então vou ler aqui para vocês todas as novidades do Battle Royale quais são as novidades? Driftboard, item por tempo limitado suba num driftboard e participe da batalha com estilo dispare contra inimigos, faça manobras e impulsione-se rumo a vitória usando esse item por tempo limitado modo por tempo limitado, hora do drift resumo, equipe-se e pegue um driftboard em uma entrega de suprimentos vermelha encontre-se com sua equipe e corra para eliminar seus inimigos a última equipe sobrevivente vence a partida detalhes do modo duas equipes de 32 jogadores todos os baús e caixas de munição foram removidos entregas de suprimentos vermelhas caem por todo o mapa cada um contém um driftboard, armas e munição vida e escudos vão se regenerando enquanto você usa um driftboard então esse aqui é um modo especial para o driftboard que já foi adicionado no Battle Royale e tem outro modo por tempo limitado chamado PEGA resumo, nesse modo nós removemos todas as armas as únicas armas são as granadas e outros itens que podem ser lançados entre e lance seus inimigos de volta para o lobby esse modo já tinha sido anunciado semana passada mas agora ele foi lançado no game itens barra granadas disponíveis granadas de fumaça, grudante, explosivos remotos, fortáveis, granadas de impulso e granadas de ondas de choque detalhes do modo, ajustamos a geração de baús e saques de chão para 100 consumíveis, só estão disponíveis em baús, saques de chão e entrega de suprimentos mais entrega de suprimentos espalhados pelo jogo círculos de tempestade mais rápidos e pilhas de saques maiores armas e itens, driftboard use armas e consumíveis enquanto anda pelos declives ultrapasse seus adversários a velocidades eletrizantes saquei e revive aliados derrubados, tudo sem sair do driftboard não é possível construir ao usar o driftboard e pode ser encontrado por todo o mapa então pelo que eu vi, mano, dá para você fazer o que quiser usando o driftboard, tá ligado? menos construir, dá para saquear o loot, dá para reviver aliado, dá para usar arma e também itens de cura então é um negócio bem interessante então essas foram todas as informações e novidades aqui do Battle Royale nessa atualização de conteúdo 7.4 a última atualização, né, digamos que daí dessa temporada, já que semana que vem já começa a temporada 8 e no modo criativo, no modo salve o mundo também teve algumas novidades no modo criativo, o driftboard, o novo rifle de infantaria, né e no salve o mundo também o driftboard e desafios Freonite 8 da geada final, tá? enfim, foi uma atualização bem pequena, mas é óbvio, né já que semana que vem tem um lançamento da próxima temporada termos muitas novidades chegando já na semana que vem, beleza? enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe aí embaixo nos comentários se você está ansioso para usar o driftboard ou se você já usou, deixe aí embaixo se você gostou dele ou não, beleza? e se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para os seus amigos também para eles querem saber das novidades dessa atualização de conteúdo 7.4 aqui do Fortnite então é isso, galera, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows, e eu fui! e aí Vamos lá.